Música Pessoal, bom dia Meu nome é Alan, eu faço parte do Corpo Técnico da Singenta Na parte de desenvolvimento de produtos, especificamente com Durivo Durivo é a nova tecnologia da Singenta Com inseticida via solo Possui as duas melhores moléculas existentes hoje no mercado Que é o Chilmetoxan, que você já conhece aí Que está presente no Octara E o Clorantaniliprole Essa combinação aí, em formulação líquida Qual que é o diferencial desse produto? É um inseticida de ampla espectro Ele atua tanto controlando pragas foliares e pragas de solo Pragas foliares, principalmente bicho mineiro E pragas de solo, cigarras Longo período residual O produto, a garantia de 180 dias de controle Excelente absorção pelas raízes, porque é um produto sistêmico As duas moléculas são sistêmicas E condiciona e potencializa as culturas Ou seja, vigor vegetativo Maior enraizamento Maior parte aérea Qual que é o nosso posicionamento técnico? O produto pode ser aplicado em todas as fases da cultura Em viveiro, duas aplicações de 0,7 ml por litro No estado de orelha de 11, no segundo par de folhas No plantio, uma aplicação 30 dias após plantio Em 400 ml por hectare Lavoro em formação Uma aplicação lá em outubro De 600 ml por hectare E lavoro em produção Fazendo dobradinha com o verdadeiro Aplicação em fevereiro de 1 litro por hectare Não deixa resíduo, não, no grão? Para ele ser de longo Não, não, não Porque nós estamos aplicando Via solo Via solo E aplicando lá em fevereiro Então não vai dar resíduo no grão, não Quais são os resultados que nós estamos obtendo com o Dorivo Tanto no Cerrado E aqui no sul de Minas Em relação ao tratamento em viveiro Tem o maior enraizamento do produto Consequentemente apresenta o maior área foliar Aplicação pós plantio O efeito do Dorivo quando comparado com outros produtos Apresenta quase o triplo de área foliar Pessoal Se na parte aérea tem Vocês conhecem, sabem que tem um balanço A parte aérea e o sistema radicular Se tem muita folha em cima Tem muita raiz embaixo Consequentemente tem uma menor replanta Isso o Dorivo está proporcionando nas lavouras Que nós temos nos ensaios Na parte aérea Quando comparado com outros produtos O Actaro é bom Mas quando comparado com o Actaro E o novo produto da Singenta Que é o Dorivo O Dorivo é melhor E vocês tem que pôr na cabeça Que é o produto que vai vir aí Para revolucionar a cafeicultura Tanto no sul de Minas Quanto no âmbito nacional Aplicação no plantio 4% de replanta Lá em Fazenda Chapada em 3 pontos Quando comparado com outro produto Mostrando aí a área foliada Com um produto muito maior do que Comparado com o outro Aqui só mostrando alguns resultados Pessoal Só para vocês verem aqui O produto está Não é só em uma região Que ele está indo bem É em toda a região do sul de Minas E também no Cerrado Agora todo mundo quer né E produção O produto está sendo eficiente No controle De bicho mineiro Vou apresentar para vocês Em dois anos de aplicação Tanto foi feita a aplicação em 2011 E foi feito o monitoramento Da praga todos os meses Teve uma baixa porcentagem De folhas minadas E quando foi feita a incidência 3% só de bicho mineiro Durante o ano inteiro pessoal Isso é durante o ano inteiro A aplicação em fevereiro Em novembro Desculpe E passou o ano inteiro Só com 3% de incidência Quando a gente olha para a testemunha Percebe-se que tem uma coincidência maior E na produção O que aconteceu na produção? Houve um incremento de 4 sacas Em relação aos outros produtos Então pessoal O Durivo É um novo produto aí da singenta É a solução para plantas jovens Por quê? Nós precisamos de um começo perfeito Uma lavoura que vai ficar 30 anos no campo 30, 40 anos Em algumas regiões Nós precisamos de começar com o melhor produto E o melhor produto hoje Para a formação de lavouras É o Durivo É um inseticida de ampla espectro Possui dois modos de ação Longo período residual Excelente absorção pelas raízes Por ser as duas moléculas sistêmicas E condiciona E potencializa a cultura Por apresentar um maior arraizamento E condicionar um maior vigor vegetativo Pessoal O que está acontecendo Nos campos que nós estamos rodando? Em média Durivo está apresentando Uma menor replanta Quando comparado com outros produtos Uma diferença está dando Em torno de 12 a 10% de replanta O custo hoje da muda No campo No ano Em torno de 1,50 Se a gente colocar Num stand de 4 mil plantas São 400 400 plantas de replanta De diferença A 1,50 São 600 reais Com a aplicação de Durivo Nós já pagamos A aplicação para dois anos Só em relação A replanta Fora que a lavoura Vai ficar com uma melhor uniformidade Isso Na hora que começar Na colheita Isso vai ser um diferencial Porque você não vai ter Planta pequena E planta maior Então pessoal Nós temos que começar Com o melhor E o melhor hoje É o Durivo É o melhor produto no mercado Olá pessoal Bom dia Bom dia A Sinjeta com o foco dela no café Por ser uma empresa de pesquisa E desenvolvimento Tá certo? Busca trazer sempre novidade Então Durivo É a novidade pro ano Igual ela falou Tem as duas melhores moléculas No mercado E um único produto Ele é o único produto Que tem dois principios ativos sistêmicos Dois inseticidas robustos Que vai trazer realmente Uniformidade Que é o produtor mais deseja No plantio O arranque inicial da lavoura Perfeito Só que o nosso negócio Não para por aí Vou falar pra vocês agora De Nucoff Solução integrada Da Sinjeta pro cafeicultor Qual é a proposta Desse programa Que a Sinjeta Vem evoluindo ano a ano Ele tá baseado Em três pilares O primeiro pilar É de oferta agronômica Que é o nosso portfólio São os resultados O segundo pilar dele É a proposta De serviço pro produtor Onde vai até a propriedade Trabalhar isso em grupo Levar alguma interação Levar informação pro produtor E o terceiro pilar Que é do reconhecimento Por que reconhecimento? Porque esse programa É a modalidade De troca de café Por produto O produtor negocia Com a gente Adquire os produtos Vai pagar isso em café Que é a moeda do produtor No ano seguinte Na safra seguinte Então hoje Falando no primeiro pilar Qual que é o pilar Nosso da oferta agronômica? Verdadeiro Prior e extra A quitária E amistar A gente tá falando de verdadeiro Seticida e fungicida de solo Produto sistêmico Tá certo? Produto que completa 10 anos de mercado 10 anos entregando Excelentes resultados De produtividade Verdadeiro Hoje é líder no mercado Com 40% de participação No mercado Produto via solo Prior e extra É o fungicida Nosso foliar Controle de ferrugem Cercóspora Posicionamento de duas aplicações Uma aplicação em dezembro E uma aplicação em fevereiro E o posicionamento Da quitária Que é o inseticida nosso Posicionado pro sul de Minas Pra aplicação em fevereiro Dentro desse portfólio A gente tá falando que Em agregar controle É um produto É um portfólio Que vai entregar segurança Pro produtor São produtos que tem 10 anos de mercado Entregando resultados De produtividade Dermival Por que a quitária em fevereiro Se eu já fiz Verdadeiro em outubro Pro novembro Buscando o que? Explorar mais ainda O potencial produtivo Que as lavouras tem Por que explorar Esse potencial produtivo? Tanto o verdadeiro Como a quitária Como o do livro São um dos únicos Produtos do mercado Que tem um inseticida Que tem ação bioativadora Então ele estimula A planta A ter um maior desenvolvimento Reticular Então se a gente consegue Ter, com que a planta Tem um desenvolvimento Reticular maior Se a base dele é maior Bem feita Ela tem condição De absorver mais água Ela tem condição De absorver mais nutriente E se o controle De plaga e doença Tá sendo bem feito Você consegue explorar Ou incentivar Essa lavoura A produzir mais Então esses são os resultados Que a gente tá tendo No campo ao longo de 10 anos Entregando resultados De produtividade O segundo pilar É o pilar de serviços Quem participa Desse programa Com a gente hoje Tem acesso A dois serviços O primeiro A gente chama de pós-coleta É o treinamento No início da safra Lá na propriedade Lá na estrutura Do produtor Com a equipe de funcionários Com vários produtores Da região Pra quê? Pra gente fazer um checklist Repassar com o produtor O protocolo Qual que é a forma correta Pra explorar a qualidade Que existe no café Qual é a forma correta De manejo Pra que a gente tenha Menos defeitos desse café Tá certo? A gente sabe do potencial De qualidade que a região tem A gente sabe Quanto que a gente Perde em café Tendo um café Com mais defeito Na comercialização Então esse serviço Lá na prática No dia a dia Junto com o produtor Pode auxiliar ele Ajudando ele A ser mais eficiente No preparo do café Se ele é mais eficiente Em qualidade E menos defeito Ele vai agregar valor Na comercialização dele Então o produto final dele Que é o café Tem que ter qualidade E ele tem que saber Explorar isso no mercado Então esse treinamento Com a equipe preparada Pra isso Ajuda o produtor A avançar E evoluir na parte De qualidade O segundo treinamento O segundo treinamento Oferecido É de tecnologia De aplicação É outro ponto Que nossos produtores Da cafeicultura Precisa evoluir muito ainda O produtor compra um produto De alta tecnologia Tá certo? Faz investimento E peca na dosagem Muitas vezes Peca no equipamento De aplicação Peca e erra em dosagem Então se você vai lá Auxilia o produtor Na regulagem O porquê do pulverizador Função de ponta De bico Dosagem Vazão O produtor também Passa a ser mais eficiente No controle de praga Doença Ele passa a melhorar O resultado dele final Em produtividade Então quando a gente Auxilia Junto O primeiro pilar Da oferta agronômica Com os serviços A gente começa a interagir Mais com o produtor E todo mundo Passa a ganhar Dentro dessa oferta A interação melhora Pra todo mundo O terceiro pilar É o do reconhecimento Esse pilar é muito importante Que é uma parte Que hoje o mercado Pratica muito pouco Hoje o produtor Quando faz uma CPR No mercado Se ele negociou Sem sacas No padrão 6, 7 Se no momento da entrega Ele entrega um café pior Ele vai ser penalizado No deságio No entanto Se ele entrega um café Melhor que o combinado Ele vai entregar Os mesmos sem saco O mercado fica Com aquela qualidade melhor Hoje dentro do programa No coffee Quando o produtor Entrega o café pra gente Se o café estiver Acima do padrão Combinado Ele passa a entregar Menos café Se ele entrega Menos café Ele está melhorando A valorização Daquele café Que foi negociado Com a gente Então esse desconto Ele pode chegar A 10% Hoje na média Então se o produtor Negociou 100 sacos Com a gente Ele pode chegar A entregar 90 sacas 10 sacas Continuam com ele Então é uma proposta Junto com o treinamento Lá no campo De incentivar o produtor A fazer qualidade E de dar esse reconhecimento Pra ele Que muitas vezes O mercado não pratica Então a gente sabe Do potencial Das nossas lavouras Pra qualidade Mas o mercado Muitas vezes Não incentiva isso Da forma que deve ser feito Outro ponto Dentro do reconhecimento É rastreadibilidade A gente sabe Da exigência Do mercado comprador Sobre boas práticas Segurança alimentar Origem desses cafés Isso é muito bem trabalhado Em propriedades certificadas Mas na prática O mercado também Paga muito pouco por isso Então o produtor Que hoje dentro do Nuconf Devolve pra gente As anotações A rastreadibilidade dele Respeitando as boas Práticas agrícolas Ele pode receber um prêmio Também De mais 3% de desconto Na oferta nossa Então o produtor Que negociou com a gente 100 sacas No final ele pode chegar A entregar 87 sacas E a gente faz o que? A gente dá os treinamentos A gente tenta incentivar Pra que ele busque isso A gente sabe Que a gente tem muito Que evoluir Então essa é a proposta Nossa do Nuconf Outro ponto importante Dentro dessa proposta Pra mim profissionalmente É a oportunidade Que o produtor tem Também nessa modalidade De participar mais do mercado Como ele está trocando Café em produto Hoje o tratamento nosso Representa 5 4 De 4 a 5% Do custo de produção De uma lavoura Então hoje Valorizando o café A 550 reais É a oportunidade Que o produtor tem De vender 5% da produção Futura dele A 550 reais É um preço Que está acima Do custo de produção Dele Ele adquire tecnologia Pra lavoura dele Pra buscar produtividade E começa a participar Do mercado Então quanto mais O produtor participa Do mercado Quanto mais ele pratica A questão de fazer Preço médio Ele está diminuindo O risco do negócio Dele também Então a gente começa A analisar uma oferta Que é uma oferta completa Passando por produtos Serviços Reconhecimento E uma ferramenta Também pra participar Mais do mercado Tá Nos últimos 2 anos Quem tem negociado Com a gente No primeiro semestre Por números Por resultado Tem feito no mercado A melhor proposta A melhor negociação Quem negociou No ano passado No primeiro semestre Comprou 18% Mais barato Que no segundo semestre Em 2013 Comprou 23% Mais barato Que quem negociou No primeiro semestre Aproveitando as altas Do mercado Os picos de preço Que acontecem Em alguns momentos Tá Então essa é a oferta No coffee Essa é a proposta Que a gente tem Da singenta Pro produtor de café Se vocês tiveram Alguma dúvida Algum questionamento Fique à vontade A gente tem mais 4 minutos aí Por segurança A gente recomenda 30 dias após o prantio Pode acontecer Várias coisas Nesses 30 dias O senhor perdeu o prantio Um prantio mal feito Alguma coisa Mas o senhor faz A aplicação Em seguida O prantio Isso vem acontecer O senhor pode Querer penalizar Que é o produto Na prática Não tem risco Mas o posicionamento Nosso é 30 dias Após o prantio Para eliminar Esse risco No campo O senhor pode Trabalhar de 25 Se for aplicação manual Se for aplicação manual De 25 ml Por planta Até 50 ml Por planta Os dois Tem reposicionamento E tem eficiência Na aplicação Se for mecanizado Também Se for uma área boa De prantio Pode ser feita A aplicação mecanizada E o drestre E o drestre Jato contínuo Jato contínuo Então hoje Com os prantios Diminuindo o espaçamento Entre plantas O jato contínuo Está ficando Muito eficiente É a dosagem Do produto pro hectare Vai ser 400 ml No prantio Se for manual Você vai trabalhar Com 25 de vazão Por planta De 25 a 50 ml E se for no mecanizado Os 400 ml 400 litros De vazão Qual seriam Os dois modos De ação Do durivo Eu tinha metoxan E o clorantanilipróle Tinha metoxan Que Os dois Os dois Os dois Modos de ação Tanto O chometoxan Quanto o clorantanilipróle Tem um maior Arraizamento Da planta E Maior crescimento Da parte aérea Com relação Ao controle Da praga Os dois Produtos São eficientes E o que é o interessante Do produto Os dois são sistêmicos Mas a mobilidade Das moléculas São diferentes O chometoxan Entra muito rápido Na planta E o clorantanilipróle Demora Um pouco Uns 40 dias Então quando Diminuir a eficiência Do chometoxan O clorantanilipróle Está no auge De controle Então por isso Que estende O período residual Dele no campo Um modo de ação Causa superestimulação Da praga E o outro Vai parar De alimentar Então um vai parar De alimentar E o outro Movimentação maior Isso Então ele vai morrer Por exaustão Você pode ter as duas ações Pode ser As duas Modos de ação Em conjunto Ou separado O chometoxan Vai superestimular O inseto O inseto Ele atua Lá no aceptor Da cetilcolina O inseto Vai passar muito sódio O inseto Vai superestimular ele E aí ele morre Essa é a primeira ação Para a absorção Ser mais rápida também Então vai muito Da pressão Da praga Da região E o clorantanilipróle Ele atua no aceptor De riadionina Ele para o músculo Do inseto Aí o inseto Fica paralisado E morre Não consegue O músculo Não consegue Comer Isso aí pessoal Obrigado Obrigado pela presença Obrigado